Os fins de semana gastronómicos são uma iniciativa da entidade de turismo Porto e Norte, que durante este ano de 2011 vai envolver mais de mil restaurantes desta zona do país. Este fim de semana é a vez do Marco de Canaveses, onde nós estamos e onde vamos conhecer um prato típico desta região. Comigo tem o Álvaro Gil, o proprietário de um restaurante, que nos vai explicar o porquê de aderir a esta iniciativa. Sr. Álvaro, esta já não é a primeira vez que adere à iniciativa dos fins de semana gastronómicos. Porquê que o faz? Faço com o objetivo de aumentar o número de vendas, com o objetivo de poder divulgar o que de bom se faz aqui no nosso restaurante Albufeira e para dar a conhecer a todas as pessoas de um produto essencialmente regional, que é tratado ainda como se fosse nos velhos tempos, em fornos a lenha, em que as pessoas que venham cá vão se deliciar. É um produto mesmo de boa qualidade, reunindo-me aqui na terra, que aproveito para alertar as pessoas para eventualmente consumirem. Sr. Álvaro, este é um prato que nós podemos consumir neste fim de semana gastronómico, mas também há a possibilidade de o fazer durante todo o ano. Isto não é só neste fim de semana, pois não? Sr. Álvaro, este é um prato que não é só este fim de semana, é um prato que é durante todo o ano, embora seja um prato mais de fim de semana ou por reserva, atendendo ao tempo de confecção que demora, tendo-se a ser sempre um prato consumido, portanto não é um prato que dá para fazer qualquer tipo de aproveitamentos, logo terá de ser feito ao fim de semana que há mais gente ou então por encomenda. Sr. Álvaro, muito obrigado. Vamos falar também com o Chef Lopes, porque ele é que nos vai explicar o que é isto do anho assado, este prato tão típico do Marco de Canaveses. Chef Lopes, boa tarde. Boa tarde. O que é este prato do anho? Pode-nos explicar o que é o anho assado? O anho assado é um anho que é criado durante a média de seis meses, depois de ser criado com esses dez, doze quilos, é batido, não é? Então é que se faz o tal anho assado, não é? Como o anho, é uma coisa que mora muito tempo a ser criado, não é? Meio ano, não é? E então, como é que eu ia explicar? Depois de eles estarem criados... Mas como é que é confeccionado este prato? Estava o Sr. Álvaro a dizer que é um prato que ainda é de uma forma muito típica, é isso? Sim, isto é uma forma muito típica daqui da região do Marco, é o anho assado, assado em uma pinhadeira com arroz por baixo, não é? Depois é servido com uma batinha assada e tal arroz do anho, que é o mais famoso aqui da zona do mar de Canavês, é o arroz do anho. Estava a dizer há pouco, antes de começarmos esta reportagem, que meteu dois anhos ao forno e eles já voaram, não é? Isso é em cinco minutos, por acaso, não estávamos a contar com tanta aderência, não é? E em cinco ou dez minutos, penso eu, quando o Colomão veio os tiques a sair, eu já não tenho anho para servir mais a mais gente, não é? Muito obrigado, Chef Lopes. Ficamos assim já com alguma água na boca a conhecer este prato típico do Marco de Canavês e ficamos também a saber que no próximo dia 12 e no próximo dia 13 de Fevereiro, o próximo fim de semana de gastronómico será em Amarante, aqui no vizinho, o concelho de Amarante, onde se poderá comer bacalhau assado e também os doces conventuais.